E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Jenny, tô aqui pra fazer mais um vídeo E dessa vez é um vídeo de Speed Builders, eu tô aqui sozinha dessa vez, né? E de novo com a skin de Pixelandia, porque eu sou uma pessoa que entra assim, grava, pronto, é nóis E daí vai um tempão lá pra editar e depois mais um tempão pra renderizar, um tempão pra upar, um tempão pra upar Não, upar é um dia, tô brincando Não, mas eu não tô exagerando Enfim, gente, é a vida Aí não dá tempo de eu trocar, na verdade eu nunca lembro de trocar Mas enfim, gente, tô aqui com a skin de Pixelandia, até porque ela é bem bonitinha, né gente? Ela não é feia, enfim, eu tô aqui pra jogar com vocês um Speed Builders Dá uma passadinha aí na descrição que tem um monte de coisinha legal aí, tipo todas as minhas redes sociais Tipo, tipo, né gente? Enfim, tem também minha caixa postal que dá pra vocês me enviar as coisinhas E aí eu faço um vídeo mostrando o que você me enviou, ok? Tipo, sendo até cartinha, de cartinha até um carro Tô brincando, gente, pelo amor de Deus Tá pega Mas enfim, galera, vamos lá pra primeira partida e a gente já volta Beleza, galera, voltamos aqui Então, vamos lá tentar fazer esse desenho aqui, ó Vamos lá, começa aqui e vamos ver aqui Tá Um, dois, três Assim, ó Caraca, merguei Aí Eita, pega Calma E aqui Boa, consegui Caraca, nem vi, não dá pra ver Pera Quero ver se eu fui a primeira parte Quero ver Não, não fui a primeira Os caras são rápido, hein Eu acho que esse carinha aqui vai perder, hein Porque todo mundo conseguiu Ah, não, é aquele lá, ó É ela É a senhorita ali É a senhorita ali, meu Deus Muriu Ah, ela quitou Caraca, então vai ser esse cara aqui, hein Ah, não Todo mundo completou, hein Então ninguém sai, né É assim, eu esqueço Você esquece disso, cara? É impossível Um, dois, três Beleza Dois, três Aí Meu Deus, deu branco Aqui Eu acho que era aqui Tem um aqui, né Um, dois, três A gente vai assim Beleza Um, dois, três Quatro, cinco Eu não vi a árvore como que era Eu acho que era assim Se não for, olha Aí Não é assim mesmo, galera É assim mesmo Não deu perfeito Esse negócio aqui Então Não deu perfeito Meu Deus Ah, esse aqui Calma Aí, consegui Não, consegui Caraca, mas eu quase não consegui, hein Meu Deus Cara, alguém tem que Ah, um carinha não conseguiu fazer tudo Opa, parece que ele perdeu, né Vamos ver se ele perdeu mesmo Vai, vai, vai Beleza Já 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 tô melhor que ele, né Eita Pegando É uma banana Bababa Um, dois, três, quatro Um, dois, três Beleza Aqui, daí Aqui, um Dois, três Ah, acho que no quatro era assim, né Ai, o que que eu fiz, parça Nossa Nossa Quinta Berg do céu Calma Aqui Meu Deus Não era assim Pera Aí, consegui Caraca Coinha Tá 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 bem, hein Tá bem, tá bem, tá bem Parabéns Por bens Por bens Eita, o cara conseguiu bugar ali, mano Não pode ficar ali Olha lá Eita Jun Ó, o carinha aqui não conseguiu muito Ih, amigo Olha Ó, deu uma dor no coração Fala que você perdeu Mas A vida, né Acontece com as pessoas mais inteligentes da face da Terra Terra Essa mina é mita nas palavras Essa mina é mita Galera, minha voz tá meio estranha Porque é a vida As pessoas estranham Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis, beleza Seis Seis, galera Seis, seis, seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Aqui Aqui Dois Três Quatro Cinco Seis Beleza Daí a gente faz assim, não é? Não sei Eu nem lembro, cara Acho que sim, é Se não for É nóis Vai ficar assim Eita É assim mesmo, galera É assim mesmo Opa Calma Calma Aí Consegui Meu Deus É aqui Não, não é aqui É do outro lado É do outro lado Não, não Nossa, consegui Caraca, mano Eu caguei agora Caguei Nossa Nossa Ó o mocinho Que perdeu Mocinho Perdeu Perdeu Cara Os caras aqui Estão ficando ligeiros Estão ficando bem ligeiros Antigamente Não era assim não Na minha época Estou brincando Tá Ok Olha Vai dar branco Agora eu perco Agora eu vou perder Aqui Aqui Aí aqui Não é Berg do céu Mano Berg Berg Aqui Beleza Daí a gente coloca aqui 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 Não é Ai meu Deus Aqui Aqui Beleza Daí a gente coloca aqui Não é Meu Deus Berg Beleza Não 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 Pera Ah não Quase Não Eu até fiquei quieta Por favor Alguém tem que ter Ah Nossa Eu amo esse cara Ai Meu Deus Quase que eu morri Cara Ah Mas o outro aqui Também não tinha terminado Então eu fui bem Opa Quase eu fui pro lado errado Meu Deus Eita Esse daqui Agora ferrou Assim Amarelo ali Beleza Amarelo Obsidian Nossa Tinha Amarelo aqui E você aqui Ah tá Entendi agora Beleza Galera Vamos conseguir Vamos conseguir A gente vai conseguir Aqui ó Ó Ó Ó Ó Já completando aqui ó Ó Eita Opa Querida Acho que você deu uma erradinha aí né Pois é né Acontece com as melhores pessoas da vida Mentira Melhores também não né Forcei um pouquinho Não 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 De novo Não Nossa Galera Ah Ninguém me perdeu Nossa Pera Bloco de obsidian Ok Tá Bloco de obsidian Vai roxo e branco Roxo Ita Roxo E branco Ok Caraca Eu esqueci já mano Nossa Que merda Calma Era assim Não era Daqui Branco Branco Roxo Aqui Eu sei que tinha alguma coisa aqui Meu Deus Berg do céu Ai meu Deus Berg do céu Berg Me ajuda Berg Aqui 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 Ah não Não Ah Essa eu perdi Ah Eu não sabia fazer Ah Não vale Não vale Eu quero quitar agora Eu quero chorar Não quero mais jogar isso Não quero mais jogar isso Eu desisto da minha vida Tô brincando gente Ah Vou chorar Meu Deus Tá Beleza A gente ficou pelo menos em terceiro Já tá muito bem Eu tô muito bem Tá ótimo Assim Ah Olha que desenho fácil Daqui Tá meio Vamos ver se a gente consegue ficar de novo em segundo Ou sei lá E Nossa Um, dois, três, quatro Beleza Quatro 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 Um Dois Eita Três, quatro Já deu branco Deixa eu copiar De alguém Tá pega Assim não é Não sei gente Eu tô com medo Ah não Essa daqui eu já perdi já Já vou dar adeus Não era assim O que que faltou Não é aqui Calma Aqui Meu Deus Eu acho que não é assim nem A pau Não era mano O que que eu errei Nossa Ah Tinha que tirar daqui Ué Mas daí de onde colocava Ih Eu não sei Buguei Nossa O meu ficou muito errado Ah não Acho que o desse cara Ficou muito errado Acho que ele esqueceu de desenhar Ele desenhou assim Daí A vaca veio e comeu 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 Mas de novo Ah tá Não 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 Nossa Eu nem vi que tinha Ah Nossa Nem deu pra mim ver Isso aqui é uma ovelha E a vaca era aqui Ah Eu nem sei Ah Eu vou copiar de alguém aqui Normalmente é de quatro Isso daqui Então vamos lá Galera do céu Eu vou copiar de alguém isso aqui Ah tá Beleza Já entendi o negócio aqui Já entendi Mentira Eu não entendi não Meu Deus Eu vou morrer Aqui Beleza Daí a gente faz assim E agora coloca tudo aqui Aqui era um Não Não Ah não 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 Caraca Mergue do céu Não Alguém fez pior que eu Por favor Esse cara fez o pior que eu Nossa Eu sabia Meu Deus É meu celular vibrando Cara Porque o celular Ele gosta de me acompanhar Nas coisas Sabe É a vida né Ah mano Olha isso Berg do céu Por que você não Coloca um desenho legal Aqui pra mim Olha isso O bergue do céu Um dois Dois Aqui Ai Um Dois Eu acho que era assim Não era galera Eu acho que era assim Galera do céu Ah Acho que era assim Pera Deve a gente vai aqui Com certeza era assim Né gente Não Não era assim Ah Ah Como será que era Nem Nem percebi atenção Ah Era só nos Cão Tô Só jumenta Jumenta Burra Burra Mas foi 70% Tá bom Já Já me Me surpreendeu E eu não perdi Oi 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 De novo a banana né Um dois três quatro Beleza Quatro aqui Quatro 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 Aqui Opa Aqui Um Dois Três Era assim Um Dois Três Beleza Aqui É o marronzinho Né É o marronzinho Calma Tempo Calma Tempo E aqui Era aqui Beleza Uhul Conseguimos Também né Se eu não conseguir Né Faço sempre Enfim Enfim Ai meu coração E aquele carinha Ali vai perder E ele vai conseguir Terminar ainda Quase Mano o cara Ia cagar muito Não ele tinha que tirar O bloco ainda Ele não ia conseguir não Enfim É a vida né Parece que É a vida né É a vida É a vida Ah uma rosa Ah não dá pra me ver Lá em cima Como é que eu Um Dois Três Quatro Cinco Seis 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 galera Seis Não é só assim Um Dois Três Quatro Cinco Ah não Ah não Ah não Ah não Vou chorar Aqui Aqui E aqui Eu não vou copiar Porque o do cara Deve estar mais errado Que o meu né Então é melhor Eu fazer o meu Aqui de boinha Essa aí que tinha aqui Na onde que tinha isso Ah Aqui Aqui E eu acho Que eu fiz errado Ah Não era assim Cara Ah Eu tô Ah Esse cara Tá pior Que o meu Ah não O meu Tá pior Ah Véi Não acredito Nisso Dessa vez Eu não fico Em quarto Nos três Primeiro Mas enfim O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixe seu like Se inscreve No canal Se não Por isso Dá um botadinho Na descrição Tem um monte de coisa Legal aí Pra você ver Minhas redes sociais Dá uma segue Lá em todas As minhas redes sociais Tô Tô mais ativa Em todas as redes sociais Pelo menos eu acho Tô tentando Enfim É isso Um beijo Pra todo mundo Eu fui E tchau